Você pode ser mais específico, você pode ser mais genérico, porque ele vai buscar papel. Quando eu coloco papel, veja só, pode ser papel A4, pode ser papel higiênico. Então, aqui apareceu a aquisição de resmas de papel A4. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Só que aqui apareceu como material de limpeza. Provavelmente vai ser papel higiênico que vai ter aqui, tá? Então, aí você pode mudar os termos de busca. E aqui vai passar pra vocês quais são as oportunidades que a gente tem. Então, ó, primeiro passo. No PNCP eu posso buscar por palavra-chave. Ou seja, eu posso buscar por segmento, eu posso buscar por objeto. Eu posso buscar o tipo de serviço ali que eu tô procurando, tá? Só que não tem só esse filtro. Eu vou limpar aqui. Eu tenho esses outros filtros aqui, ó. Eu posso buscar por modalidade. Ou seja, quero um pregão, quero uma concorrência. Quero uma dispensa de licitação, dispensa eletrônica, né? Eu posso buscar por órgão. Se eu já tiver um órgão... Puxa, eu tenho aqui o órgão do lado da minha cidade aqui que eu quero ver e tal. Eu posso buscar por município. Olha, eu tenho um cliente que ele só quer edital no município dele. Então, eu clico aqui no município e seleciono o município que eu quero buscar, tá? É, esfera que, de repente, se a pessoa quer só federal, quer estadual, quer municipal, quer só do distrito federal, dá também pra usar esse filtro. Dá pra usar poderes, né? O que você quer, o tipo de instrumento convocatório. Se você quer um edital ou aviso de contratação direta. Edital significa licitação. Licitação é um procedimento que ele é mais burocrático, né? Porém, é um procedimento que você consegue atuar com todas as armas de um analista master de licitações. Tem recurso administrativo, tem impugnação edital. Você consegue ir lá, consegue analisar a documentação dos seus concorrentes. Consegue analisar a proposta e consegue eliminá-los da licitação. Porque, muitas vezes, o próprio agente de contratação, o pregoeiro, acaba passando batido. Ele não vê os erros que tem ali. E aí, você consegue usar o seu conhecimento pra eliminar esses concorrentes e ter êxito. Então, aqui, quem sabe atuar mesmo como um analista master, não fica dependendo só do preço pra ganhar. Então, não tem que ficar brigando ali só pelo primeiro lugar. Não, porque a gente, muitas vezes, quem tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá acima de você, com o menor preço. Porém, tem erro ali na documentação, tem erro na proposta. E com o conhecimento certo, você consegue eliminar essas pessoas ali daquela licitação. E, muitas vezes, ganhar, arrematar aquela licitação, aquele lote ali, ou aquele item, pro seu cliente ou pra sua empresa, tá? E, quando for aviso de contratação direta, por exemplo, a dispensa eletrônica. Por exemplo, porque não é só esse caso, é um dos casos. A gente tem as compras de pequeno valor, que hoje tá na faixa de cento e pouco, cinquenta e pouco reais, reais, né, dependendo do objeto. Todo ano esse valor, ele é atualizado, então, provavelmente, essa semana, ou na semana que vem, vai sair um decreto atualizando os valores da dispensa por pequeno valor. Então, tá lá, cento e quatorze, cento e dezessete, ela vai dar uma atualizada. Antes era cinquenta e quatro, agora foi pro cinquenta e sete, vai dar uma atualizada. Então, todo ano a gente vai ter um aumento desses valores, que são casos em que o processo de compra, a contratação, é mais rápido, é mais celere, mas também é o mesmo conhecimento que um analista master de licitações tem pra participar de uma licitação, ele também vai ter pra participar de uma contratação direta. Na contratação direta, na dispensa eletrônica, apesar de não ter, por exemplo, um recurso administrativo, não ter impugnação, a gente utiliza, sim, o conhecimento de um analista master pra até derrubar os concorrentes por erros que eles também cometem ali, tá? Documentação que vem errada, proposta que vem errada, que não atende ao aviso de contratação. Então, é o mesmo conhecimento que você vai usar, seja pra um edital, seja pra uma contratação direta, tá? Então, eu quero dar uma olhadinha, pessoal, sem usar nenhum filtro. Quais são os... O que o governo vem comprando, vem contratando? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Aqui, ó, além das contratações, tem o plano de contratações anual, gente. Isso aqui é fenomenal. Nesse caso aqui, os órgãos públicos, eles já são obrigados a fazer uma estimativa do que eles vão comprar pro próximo ano. Porque como é dinheiro público, como são recursos públicos, tudo tem que ser prestado contas, né? Então, a gente já tem uma estimativa do que o órgão público vai comprar e vai contratar pro próximo ano. Então, aqui, ó, por órgão. Esse daqui é o órgão, é a Fundação Oswaldo Cruz. Olha só quanto que somente essa fundação vai, pretende, né, gastar em 2024. Olha aí. E aí, a gente consegue, clicando aqui, ó, vir para o detalhamento. E nós temos aqui como baixar o arquivo, tá? Tem a quantidade de itens que ele vai comprar. Olha, em material, em serviço, em soluções aí de informática, tá? Parte de informática. Então, a gente tem aqui, ó, todo o detalhamento. Flávio, vou me basear só por isso? Não, isso daqui é uma estimativa, né? É uma estimativa do que ele vai comprar. É claro que isso depende de a contratação de uma licitação ser divulgada, de uma dispensa eletrônica ser divulgada, mas vai. Porque, veja, o órgão, ele não pode parar de comprar. Ele não pode ficar sem o produto, sem o serviço. Então, vai acontecer a divulgação e vai ser aqui mesmo, aqui no PNCP. Deixa eu voltar aqui. Então, no PNCP, pessoal, o primeiro ponto que eu queria chegar para vocês é que você consegue buscar as licitações por objeto. Vai variando o nome do objeto para você chegar em vários editais. E você consegue também buscar por filtros, tá? E se você não quiser buscar por nada, não tem ainda nada em mente, vamos dar uma olhadinha no que o governo compra e contrata? Os modelos de negócio para 2024. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube se chegou alguma pergunta que eu já vou respondendo também, tá bom? Ótimo, ou se depois das festas já faz o planejamento e começa, para não ficar para trás, tá bom? Obrigada, estudando espiritismo. Amo as suas explicações. Muito bom, muito obrigada. Não, Vandualdo, não acho, tá? Eu acho que a partir do dia 2 de janeiro é nova lei de licitações e só vai ter os resquícios da 8666. Isso é, editais que foram publicados ainda essa semana, até o dia 29 de dezembro, vão ocorrer pelo regime anterior, tá? Então, se foi publicado até o dia 29 de dezembro, está escrito lá que vai ser pelo regime da 8666, 10.520, ele vai até o fim do contrato por esse regime. Então, são os resquícios que a gente vai ter. Então, vai ter em janeiro licitação da 8666? Vai porque é o resquício do que foi publicado essa semana ainda. Então, o edital foi publicado essa semana e, de repente, a licitação vai acontecer no dia 30 de janeiro, tá? É uma modalidade, às vezes, da 8666, vai acontecer no dia 30 de janeiro. Então, vai ter os resquícios, sim. Vamos ter pregões pela 10.024, pelo Decreto 10.024, pelo 10.520. Então, são resquícios, tá? Mas, a partir do dia 2, editais só da nova lei de licitação, tá bom? Estudando Espiritismo, vamos lá. Logo que você entre na formação e analista máster de licitação, na etapa 0, tem uma aula onde eu coloquei quais são as aulas que você tem que assistir, que são obrigatórios. Você precisa assistir aquelas aulas antes de ir para o campo de batalha, porque são as aulas que vão te dar segurança. Imagina o seguinte, você vai entrar lá na mata fechada. Se você for sozinho, as chances de você se perder lá dentro e nunca mais voltar até morrer, são gigantescas, né? Então, você tem que ir o quê? Você tem que ir com o GPS te guiando, um mentor, um guia, um mapa. E esse GPS mentor, ele tá te guiando. Então, essas são as aulas obrigatórias. Então, assiste essas aulas obrigatórias e aí você já pode ir para o campo de batalha ainda durante o método. Não precisa ter terminado o método para começar a sua atuação, mas precisa passar pelas aulas obrigatórias, tá bom? Mariana, tem um playlist aqui, tá? Que chama Playlist Tubarão. Lá tem vários vídeos mostrando em quanto tempo que um analista master consegue chegar no faturamento acima de 10 mil reais por mês. Tem alunos meus que conseguem em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Fácil não é. Então, tira essa palavra fácil do seu vocabulário. Não existe caminho fácil. Para quem quer ganhar dinheiro de uma forma segura, quer trabalhar como profissional, não é fácil, tá? Agora, o que é difícil se torna simples se você estiver seguindo um método e tiver um mentor te guiando. Então, é isso que eu faço. Tendo um método e um mentor para te guiar, o complicado se torna simples. Porque eu vou te falar cada passo que você tem que dar. Cada passo, cada botãozinho que você vai clicar. E aí, não tem como você se perder no meio do caminho, tá bom? Cristian, não tem problema. Se você tem mais de dois segmentos, não tem problema nenhum, tá? Você pode atuar. Por exemplo, você pode ter vários clientes. Cada cliente é de um segmento diferente. Você pode atuar normalmente. A uma é de informática, a outra é hortifruti, a outra é obras, a outra é serviço de engenharia, tá? E você pode, na sua empresa, trabalhar com vários segmentos. Não tem problema nenhum. Desde que no seu contrato social tenham esses segmentos. E quem é MEI, desde que você tenha os quinais daquele segmento. Não há problema nenhum. Você pode ter vários segmentos de atuação, tá bom? Pessoal, vou pegar só mais algumas perguntinhas e vou voltar aqui para a nossa apresentação para a gente não perder o filme da meada, tá bom? Michelle, vamos lá. Sempre que a gente está no PNCP, aparece qual é o local que aquela licitação vai ser realizada. Então, por exemplo, se for no ComprasGov.br, esse é um portal gratuito que é do governo. Mas existem portais que são pagos. Por exemplo, o portal de compras públicas. Quem que paga? É uma mensalidade irrisória frente ao que a empresa vai ganhar nas licitações. Quem paga é o empresário, tá? Então, se você for o empresário, você vai pagar uma taxa ali de uso da plataforma e se você for o analista consultor, quem paga essa taxa é o seu cliente. Agora, se ele não quer ter esse custo, é só você começar pelas plataformas gratuitas que é o ComprasGov.br. Lá não tem nenhum custo, tá? É zero custo. Você já pode iniciar imediatamente. Não tem que pagar nada para usar a plataforma, tá bom? Vinícius, começa pela semana gratuita. Então, que bom que você está na maratona. Pessoal, quem ainda não está na maratona, dia 22 a 29 de janeiro, maratona do analista de licitação, o melhor e maior evento para você aprender a como se tornar um analista master de licitações. Começa por lá, que vai ter um conteúdo incrível aí para vocês, tá bom? Não precisa de faculdade, Vinícius. Fátima, começa pela semana gratuita, tá bom? Darcy, meu querido Darcy, meu aluno Tubarão, tá falando? Assim como a gente sempre fala, né, Darcy? Não existe facilidade. Aqui não é caminho fácil, né? A pessoa não pode chegar aqui e achar que vai ficar assistindo Netflix e que o dinheiro vai começar a cair na conta. Não. Mas com comprometimento, com uma metodologia, né, seguindo ali um método, seguindo um mentor, se torna simples, tá? Obrigada, viu, Darcy? Com as aulas da Flávia, você se sente segura, entender os clientes, o tempo e estudo com a metodologia te farão prosperar, com certeza. Muito obrigada, Darcy. Já Tubarão também, já está faturando acima de 10 mil reais por mês aí. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Christian, vamos lá. Se você tem um edital, tá? Esse edital, ele pode ser por item ou por lote. Então, vamos supor que esse edital é por lote. Eu só vou poder participar se a empresa que eu represento...